Amei, o cara tá aqui ó, tá lagando, mas nossa cara, ele tá batendo 9 milhões, 8, 1 milhão, nossa cara, é destruidor, velho, é destruidor E hoje galera, vamos enfrentar o boss da classe Tabu, a última criatura Tabu que vamos fazer aqui na série de Abyss, beleza? Então, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe o link no meu vídeo que vai ajudar muito a crescer E vamos lá, velho, é o seguinte, é... eita, meu Carlinhos tá desmaiado? Mas aconteceu muita coisa, cara, muita coisa de verdade Cara, infelizmente, o criador da Abyss bloqueou e foi atualizar os mods, né? São vários mods aqui na série de Arquibis, pra quem não sabe, é vários e vários mods, combinações de vários mods E ele foi atualizar e cara, deu ruim, porque atualizando os mods, ele cagou com tudo, cara, basicamente E deu incompatibilidade com os próprios mods dele Então, infelizmente, o Black King não existe mais, cara É, tinha outra mesa aqui, né? Não existe mais E, cara, só ficou com isso aqui no meu inventário, sabe? Os 8-Dead no meu inventário, que nem dá pra jogar mais eles, sabe? Então, torcer pra que ele arrume, né? Isso daí, logo Vamos ver mesmo se ele vai arrumar, né? Ou não Torcer que sim, né? Torcer pra que sim, porque... Cara, é muito importante as coisas, sabe? Uma coisa bizarra e... Cagou, né? Cagou, infelizmente, não tem mais o que fazer Agora, né? Por parte de nós Do Vaganta ali, né? Ele que tá mexendo em tudo Beleza? Mas, vamos lá, cara Torcer, né? Como eu falei, que arrume É... Vamos fazer o boss aqui Da classe... O boss da classe Tabu Pra gente poder evoluir O Abyss base tá aqui Alguns mods do Abyss estão aqui ainda, né? Só foi dois que deu problema Que são os dois que atualizou, aliás, né? Então... É... É tenso, cara É tenso Vamos lá Fazendo esse boss aqui A gente vai conseguir destruir ele Destruir, não Partindo pra classe Abyss em si Cara, partindo pra classe Abyss Vai ser muito absurdo, galera A classe Abyss aqui vai ser Insana Somente muito insana A gente tá com o Carlinhos, né? Nossa criatura mais fora da base Pelo menos o Carlinhos não sumiu, né? O Carlinhos não sumiu O Carlinhos é absurdo, cara O Carlinhos é um monstro Cara, a gente vai evaporar esse boss Como se não fosse nada, galera Porque o Carlinhos é um monstro De verdade Perceba um derfado do Carlinhos, né? Vai perder errado Eita, ele é forte Ele é forte É... Eu não sei o botão, cara É o C, é o C Eu tava esquecendo o botão, velho Caraca Aqui, ó Mais uma vez e... Pá, já era Já era Eu já fiz esse boss várias vezes Eu já fiz esse boss várias e várias vezes Hum, parece que ele removeu o Condal Ah, não É, eu nem tinha usado Que susto, cara Eu pensei que ele tinha removido o Condal da poção Mas eu nem tinha usado ela Tá, vamos lá Todos esses bosses que sobraram aqui, né? São os bosses dos outros mods Que não tiveram problema, né? Podemos dizer Tá O Erota Que é esse aqui A gente pode... Vamos fazer mais de um aqui, ó A gente tem muito desse Thundercore Dá pra fazer vários e vários e vários Erotas Aqui É... Só bora Tô muito empolgado, cara Tô muito empolgado Assim Ele removeu Entre aço se removeu, né? Deu bug lá Ferrou tudo com tudo Em dois mods Mas mesmo assim tem muita criatura Muita criatura biz Ainda tem muita criatura biz Então não vai interferir na série, galera Beleza? Não vai interferir na série Nem um pouquinho Querendo ou não A gente já tinha feito Todas as criaturas da classe Tabu também A gente já fez todas mesmo Então não perdemos nada Não perdemos nada Eita Melhor se afastar um pouquinho aqui Não perdemos nada mesmo Até agora, né? Claro Tem as criaturas da classe biz Que vai vir Então essa daí Torcer pra que ele... Arrume, né? Torcer pra que arrume? Torcer pra que um dia A gente abre o inventário aqui E daí Oh, meu Deus Aquela mesa Tá aqui Dá pra gente fazê-la, sabe? Eu torço por isso Vamos lá Caraca, ele tem muito torpor, velho Muito torpor mesmo Ele vai me matar algumas vezes Provavelmente Torcer pra ele não destruir nossa base, né, velho Torcer pra ele não destruir nossa base Caraca Olha o torpor dele, velho Nossa, ele é muito rápido, cara Ele é muito rápido, velho Caraca, eu tô indo pra base da galera Calma aí, velho Vou ter que dar volta Aqui tem muito escuro Então tá safe Se ele não atacar Tá de boa, sabe? Se ele não atacar Ah, meu Deus, cara Por que isso aqui tá aqui, velho? Por que isso aqui tá aqui? Nossa Velho Do nada Ai Me ferrei, cara Nossa senhora Pula aqui Aí, beleza Velho Um boss do old Ai, cara Ele tá fugindo Minha besta bugou Minha besta bugou Emergência Minha besta bugou Lagou o server, na verdade Aí, desmaiou Agora, tem que ser pra ele não morrer Por aquele boss, né? Eu vou ter que ir por baixo aqui, ó Pula aqui Nossa, quase deu ruim Ai, não, cara Quem largou esse bicho aqui, velho Ah, ele vai bater no outro ali, cara Nossa Tá, calma aí Velho, do nada Um erota Um erota, não Um... Eu esqueci o nome daquele bicho Cara, vou matar ele ali Do nada, velho Do nada Tá, vamos... Vamos pegar ali o... O Carlinhos Carlinhos vai matar ele Hitkill, quase Carlinhos é insano, velho Carlinhos é insano Grande Carlinhos Vamos chegar ali Cortar o C, né? Sem me confundir O problema é que ele tá muito próximo, velho Calma aí, calma aí Balante Me siga, Balante Tá, ele tá vendo atrás de mim? Caraca, não sei se acertar, velho Lagou de volta aí Beleza Deslagou Já era Já era Perceba que ele não tem levado dano, né? O erota Parece que não Ele tá com vida cheia Então tá safe Tá, eu vou guardar o Balante aqui Ô, Carlinhos Confundi o Balante com o Carlinhos, cara Aqui Pega tudo E só bora Tomar o Balante Nossa, tô confundindo demais, cara Ô, erota Aí Chega mais Chega mais Caraca, como que eu posso fazer aqui um parkour? É que ele tá meio que de pé, cara O certo ser ele tá deitado, né? Pular em cima dessa base aqui Ah Aí, beleza Agora, será que eu consigo? Opa Consegui, ó Através do parkour Tudo a Sucesso Beleza Eu acho que tá no máximo Mas Seu de 24 tá no máximo Tá no máximo Top, cara Tamo com o Titanossauro Eita A aparência dele tá bem diferente Tá bem diferente do que era antes Eu nem tinha reparado nisso Agora que eu vi Muito legal, velho Tô preso Aí, ok Ah, sai Sai, sai Sai, sai Escudo, escudo, escudo Cara, ele é gigante mesmo, né, velho Eu acho que ele é Eu acho não Certeza que ele é maior que o Titanossauro normal É, ele é maior que o Titanossauro normal Muito louco, velho Porrada Eita, porrada dele sai raio, cara Olha lá Vocês viram? Vocês viram? Olha lá o hit Não Pô, que top, velho 211 mil de dano Lembrando A gente pode upar ele, né? Evoluir Aliás, não só upar Mas sim, evoluir Vai ser muito top Vai ser muito top mesmo Vamos ver algumas habilidades Vamos andando pra lá Vamos andando pra lá Galera Ah Não Não, não, não Cadê? 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 Olha Aqui Velho, 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 velho Ah, cara Matou meu erota já? Que 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 matou ele? Ah, cara Um bicho tabu aqui do nada, velho Ah Eu ia colocar a defesa no bicho, cara Mas nem consegui ser rápido o suficiente Nossa, cara Mas cadê as celas, velho? Cadê meus itens? Ué Ah, verdade Tem que repor por aqui Até esqueci disso Mas cadê a cela? Eu tinha algumas celas no inventário As celas não são de outros modos São no mod principal Ué Ah, galera Eu vou fazer ele de volta aqui e já volto Ok, galera É o seguinte Pra ele não morrer novamente, né Eu vou focar em upar ele um pouquinho mais aqui Eu vou upar um pouquinho não Vou upar bastante mesmo Deixar ele já forte, sabe O suficiente Pra garantir que não morra, né Então eu vou colocar ali os... Na real Cara, a gente tem que fazer a evolução dele primeiro, né Deixa eu ver um negocinho Uhum É Temos que fazer a evolução dele primeiro Pegar o... Cadê o item? Aqui, ó É esse aqui mesmo Coloca dois desse, né Daí ele já evolui Mas antes de fazer a evolução Vamos testar um pouquinho ele antes, sabe Fazer um teste básico ali É... Daí sim a gente evolui ele, né Assim É só um teste A gente não vai ganhar nada, né Futuramente Mas é só pra ver como ele fica antes da evolução É só isso que eu quero Aqui, galera Beleza É o seguinte Já tá upado Não tá evoluído, né Somente upado mesmo Mas já é o suficiente pra gente fazer um bom teste com ele Daqui a pouco eu evoluo Que ele vai ficar destruidor daí, né Vamos lá A gente já viu o botão esquerdo Agora o botão direito É uma rabada, beleza Só uma rabada, pelo jeito Eita Que susto É... Lagou? Acho que... Ah, não, não Tá Que... Ué Tem uma porrada Mil... Um milhão e oitocentos mil Porrada Bem fortinha, parece Ué, galera Eu não consigo fazer outro ataque Calma aí, cara Ah, fiquei preso de volta, velho Sai daqui A porrada me parece ser muito poderosa, cara Assim, o hit dele Me parece bater várias vezes, sabe Eu acho que bate, né Pelo menos várias vezes Ah, um estenossauro Vanilla Caraca, velho Ele tem uma rabada aqui, mas... Pô Não peguei ninguém Deixa eu ver Pô, eu quero ir pra lá a rabada, velho Ah Eita Tá caindo um raio aqui agora que eu vi, cara Calma aí Ah Caiu um raio Galera, parece que o botão do C Do X Do R Do Q Do Shift Ctrl O G N Não funciona Cara, nem espaço Nem contra o direito Nada, 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 nada Que estranho Isso é bem preocupante Falar a verdade, cara Se nenhum desses ataques funcionam Não é possível Não é possível mesmo Tô ficando indignado Calma aí Eu já vou fazer a evolução Porque tem algo errado aqui Sabe Tem algo bem Alguma coisa explodiu lá na frente Não sei se vocês viram, velho Tinha uma fumaçona lá Bem na onde o Victor mora, mais ou menos Tá, vamos fazer a evolução aqui já Eu vou arrancar a cela dele aqui E... Cadê o item da evolução? Aqui, ó Porque... Testar bicho ruim Não dá certo não, né, velho Mas na verdade Tô bem preocupado Porque, velho Não é possível Ele é um boss, cara Da penúltima classe do jogo Pelógica É pra ser o boss mais... Um dos bosses mais insanos do jogo, cara Vamos lá, né Quando eu domei ele na primeira temporada Ele não era tão fraco Ele era até que legal, velho Ele era até que bem legal, na verdade Vamos torcer pra que ele fique legal, né Aí, galera Beleza É... Caraca, ele tá com 57 milhões de vida Tá bem fortinho Vamos... Vamos já colocar todos os pontos aqui, né Deixar ele no máximo Já vamos colocar de volta aqui a sua cela E só bora Esperamos Que fique Bom, né Assim Acho que ganhar habilidade ele não vai Então Vai ser só isso Nossa, o pé dele tá aqui em cima Eu procurando, cara Eita, eita, eita Uns leve lag Vamos lá Colocar o level aqui nele Ah, velho Não consegui abrir o inventário, cara Ah, sacanagem, velho Vamos colocar o imprint de volta Vou deixar ele boladão no máximo Como sempre, né E é isso Beleza, galera Finalizado aqui já O último imprint Agora Vamos aproveitar E spawnar um boss aqui Pra gente enfrentar Como sempre Vai ser o Onítica, né A gente já sabe É um boss perfeito Pra gente fazer Porque Ele é forte Ele é forte E... Calma aí, já Tava assim Hold É... Não sei Parece que mudou isso aqui Ué Balante token Eu tinha certeza que eu tinha, cara Esse pá Deu um rollback o server, galera Esse pá não Certeza Deu um rollback o server, cara Porque cadê A árvore, né Deu um rollback o server Tá Que pena, cara Eu tinha enfrentado Bastante balante Pra deixar pronto Putz Ótimo Vamos lá Vamos chegar ali Torcer pra que Dê certo, né Tinha no meu inventário Não tô aqui de balante, galera Eu nem tinha reparado nisso Mas, assim Eu tô com Cara, um medo bem grande Tô com muito medo Porque o titanossauro Não me parece Ele aqui, né O erota Não me parece É muito forte, velho Não me parece de verdade A gente já fez evolução nele Ele já tá Numa classe Bem avançada, aliás, cara Calma aí Calma aí, velho Não tá aparecendo Pra evoluir de volta Olha lá Eita Que zoado Não tá aparecendo Pra evoluir de volta Olha lá Tem algum bicho lá, velho Bizarro, cara Bizarro Tá Já sabemos Que ele tem ataque No botão direito E no esquerdo Mas, ó No X, C, R É Q, A Shift, Ctrl A espaço Não tem nada, galera Não tem nada mesmo Vamos lá Torcer pra que a gente consiga Porrada 16 milhões Ele bate muito No hit, né, velho Isso é inegável Ele bate muito mesmo Tá Mas E na rabada É problema É pegar, né, velho Ah Olha isso, cara Esse raio Que cai no centro Dá 1 milhão e 800 Rapidamente Várias vezes Eita Nossa, cara Olha isso Olha isso Lightning Evaporamos Evaporamos mesmo, cara Legal Dá pra, eu tô confiante De enfrentar um bicho De 3 bilhões de vida Vamos chegar ali na frente E fazer um Meu Deus, tô bugado Aí Vamos chegar ali na base E fazer um de 3 bilhões de vida Que, cara Tenho certeza que a gente não consegue Certeza Porque Pô Foi de boa Foi de boa mesmo Calma aí Vamos Ué Ah Nossa Cheguei Só um Um lag, né Um leve lag Ó, a gente é feito Essa árvore, né Infelizmente parece que Deu um rollback Realmente no server Opa, não peguei Aqui Vamos lá, vamos lá Aqui o balante Me parece ser forte A gente descobriu então Que a habilidade do botão direito Aquela rabada Quando cai o raio No centro do balante É Do balante não Do erota, né Cara, aquele raio Bate muito rapidamente E às vezes Bate 7 milhões Por hit Né Então Pô Muito legal Vamos lá Eu tô com uma selinha bem legal Vamos colocar as poções de vida Eu tô com uma boa vida No geral Então eu acho que a gente vai Tancar muito bem Sabe Vamos lá Que agora eu tô confiante Tô confiante Cara Não achei que ele Seria bom Sabe Assim Pelo menos Nesses últimos Testes que a gente fez Mas no último Me impressionou Me impressionou mesmo Só bora, cara Só esperar spawnar o careve Tava reparando aqui, galera Olha o tamanho do Diplodoku embaixo Opa Beleza Spawnou aqui, ó Vamos lá Vamos ficar bem Bem próximo dele, galera Olha lá Começou a bater 9 milhões Calma aí Calma aí Chega bem pertinho, cara Calma aí O careve tá aqui, ó Tá lagando Mas Nossa, cara Ele tá batendo 9 milhões 8 1 milhão Nossa, cara É destruidor, velho É destruidor Ele tá nível Nível Carlinhos Nível Carlinhos Cara É absurdo, galera Ele não tem condado Ativação da habilidade Deu pra ativar Várias vezes a habilidade Nossa, ele recuperou a vida E reduziu o dano Pela metade Nossa, galera É o rei do raios Rei do raios Ele tá no modo Abisação, o careve, né Que insano, cara Ih, insano Além de eu ter muita vida Eu não levo o dano direito, cara Por causa da célula Muito top, cara Olha, ele tá vindo Nossa Venha pra cima de mim, velho Venha pra cima Quanto mais próximo ele estiver de mim Mais forte eu fico Ah não, agora tá longe Venha, 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 venha Isso é bom porque Tem um monte de criatura, né Que tem que Você dá dano só quando Chega muito próximo Velho É a criatura mais forte De todas, velho Se pá Se pá, talvez Ele fique mais forte Ele já é mais forte Que o Carlinhos Cara, eu tô confundindo os nomes Demais até Muito destruidor Muito destruidor De verdade, cara Que da hora Que criatura Muito forte, velho Eu tô sem palavras, cara Olha ele vindo Para Beleza Muito massa Muito massa Calma aí Calma aí Tem a árvore Para a gente fazer, né A gente Na real Eu fiz a árvore Já Só que O robeque, né Deu um robequezinho No server Vamos lá Vamos fazer a árvore novamente Aqui Não que eu vá Focar nela A gente já testou A gente já conhece Bem a árvore o suficiente Olha esse cara A gente ainda levou dano Muito bom, velho Muito bom Vamos lá A árvore tem 3 bilhões Também Mas também não é Nada Nada, nada, nada É Cara, incrível 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 Só incrível A criatura nas vargas de todas Muito top, velho Ele só tem basicamente Uma habilidade Só que essa única habilidade dele É Destruidor Falei tudo errado Destruidor É Muito poderosa Vamos lá Só esperar Spawnar a árvore aí Infelizmente a árvore é bem menor Eu sempre foco em spawnar Criaturas grandes Pra gente fazer o teste De verdade Pra pegar o máximo Detalhe possível Pra pegar o máximo Da criatura Mas Infelizmente Ah, até que não é tão Tão pequena a árvore assim não Vamos lá Botão direito Começa aqui Vamos lá Cadê os raios? Cadê os raios, cara? Não tá saindo raio, velho Caraca, cadê o raio, velho? Tá Velho, não tá saindo raio, galera Ué 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 Ah, agora começou Tá Tava cansado, né Só tava descansando ali De boa Mas vamos lá, galera Vamos destruir aqui Ué, ele me paralisou Ah, não Tinha lagado Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso, cara 1 milhão e 800 Várias vezes E tá batendo agora 8 Não tá batendo mais os 9 Mas tava batendo 9 milhões Muito rapidamente, velho Sabe Velho Muito forte Muito forte Olha isso Já tá quase morrendo, cara Velho As criaturas abis Vai ser muito top Eu acho que vai ter uns 10 bilhões Ou 9 bilhões de vida As criaturas abis E a gente já tem criatura pra fazer isso, né, velho Olha isso Ó, já foi, cara Velho Nem há uma batalha de verdade Ah, cara É muito destruidor Muito legal, velho Da hora Curti Eu quero tudo mais forte Acho que ele tá um pouco mais forte que o Carlinhos, sim, galera Acho que tá mais forte que o Carlinhos Eu achei ele destruidor demais, velho Ó, ganhou até um Extreme Progressive Fossil 8 Mais um, né Tô com vários, já Tô com... Ah, vários não Tô com cinco, né Não é tanto assim, não Mas é uma boa quantidade Curti de verdade, cara Além de... Como eu falei Além de dar um dano absurdo A gente tem muita vida A gente é tanque A gente... É um monstro, cara É um monstro, é um monstro A gente tem muita vida, galera Cara, é muito... Isso aqui parece pouco Mas é muita vida Porque ele tanca bastante, né Ele tanca muito Beleza? Curti de verdade, cara A criatura mais forte de todas Então, galera Tô finalizando o vídeo por aqui Deixa o like, inscreva-se Compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar o meu de crescer No próximo episódio Eu domarei a nossa primeira criatura Abyss da série Vai ser um abyss De respeito É... Quero ver se eu dou um abyss Do Monster Hunter Se tudo der certo, beleza? Então, finalizando o vídeo Deixa o like, inscreva-se Tchau, falou aí Até mais Tchau, falou aí Tchau, falou aí